A paciente de 24 anos teve morte cerebral confirmada na terça-feira à noite. A Central Nacional de Transplantes foi avisada da disposição da família em doar. A operação para retirada dos órgãos envolveu muitos profissionais. Tensão na sala de cirurgia para garantir que tudo fosse feito a tempo. No mesmo momento que a doadora é operada aqui em Goiânia, outros três pacientes já esperam pelos órgãos no centro cirúrgico em outras três cidades do Brasil. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. É a logística, desde a saída aqui até a chegada lá, que vai garantir que tudo dê certo. O coração, o órgão mais delicado, foi o primeiro a ser retirado. Ainda batendo, vai para dentro da caixa térmica. Médicos do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal partem agora para a segunda parte do processo. Em quatro horas, esse coração que está aqui na caixa já vai estar batendo em outra pessoa. Agora é correr contra o tempo, vai dar tudo certo, se Deus quiser. E já tem um paciente lá esperando. Esperando. Vida nova, vamos lá. Os bombeiros já esperam do lado de fora para o transporte até o aeroporto. Batedores vão na frente de moto para abrir espaço. Dar uma liberdade maior no trânsito para que a gente possa chegar com a maior rapidez possível no aeroporto. Doze minutos foi o tempo de deslocamento. E a equipe que levava o coração embarcou num avião da FAB. Fígado e pâncreas vão em outra viatura, no mesmo esquema. A gente está bem feliz, a gente só está com medo de perder o voo, gente. Corram então, corram. Obrigada. As córneas e um dos rins ficaram em Goiânia. O rim, ele aguenta um tempo maior de isquemia, então ele pode ser, tanto é que ele é o último órgão a ser captado, que ele pode ser transplantado com um tempo maior de isquemia. Mas, sem dúvida, é uma corrida contra o tempo nesse momento. Só esse ano, 90 rins foram transplantados em Goiás. Quatro fígados, 378 córneas e 40 medulas. O estado é recordista no transplante de córneas. Os números só não são melhores por desinformação. Recusa alta, recusa de 67% nesse primeiro semestre de 2019. E é importante se alentar que não basta, não pode, não vale, não tem validade a carteira de identidade, porque ainda existe essa questão das pessoas imaginarem que tem que escrever na carteira de identidade se é doador ou não. Isso foi uma lei de 97 que foi revogada em 2001 e hoje o que vale, quem decide é a família. Somente a família autoriza, dá o consentimento para a doação de órgãos. Isso só é possível se se conversar sobre a doação de órgãos em vida.